Oi, como cês vão manos bora lá tretar com o boz da floresta e abrir o continente e só vanço pra mais deixa like, se inscreve e liga o sino das notificações e só vamos pra mais liga o sino das notí e só vá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.